Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal, fazendo aqui para nós mais um videozinho, eu ia, cheguei até a cortar pessoal aqui ó, isso aqui é uma raiz né, da rosa do deserto, eu comprei hoje ela na feira, ela está judiada, mas mesmo assim o caldex dela e o preço estava muito bom, e eu resolvi comprar e tratar ela pessoal, porque ela está com funguinha atrás da folha, por isso que está amarelada assim, mas isso aqui é bem fácil de resolver pessoal. Eu queria mostrar para vocês, como eu faço né, a limpeza assim de raiz, que eu vou ter que fazer pessoal, porque ela está muito cheia de raiz ó, e olha aqui como é que está embaixo nela, ela está bem saudável tudo, é só nas folhinhas dela mesmo que deu esse, que deu esse fungo, olha pessoal. Eu não tenho estilete, no outro vídeo eu já não fiz, porque eu não tinha estilete, mas eu peguei uma faquinha de cozinha aqui, que ela é bem boa, vou esterilizar ela com álcool, para cortar as raizinhas né, então a gente tem que procurar pessoal ó, cortar o mais rente possível da, do caldex né, para ficar a parelhinha assim bonitinho, para ficar com uma cicatriz feia, então eu procuro cortar assim pessoal, se eu tivesse um ó, uma faquinha lisa mais afiada ou coisa seria melhor, então eu vou tirando assim ó, as raízes que, deram em excesso, cuidando para não, ó, para não machucar o caldex dela. Vocês viram, ela está com bastante raiz assim, tudo desencontrada, lá e cá, vou limpar essa outra aqui, para poder chegar naquela ali. Ó pessoal, eu sempre senti que, depois isso aqui, que nem você sabe né, quem já viu meus outros vídeos, eu passo canela né, eu limpo aqui, passo canela, e, para não evitar fungo pessoal. Enquanto isso, eu estou fazendo aqui, queria pedir para vocês, curtir, comentar esse vídeo, se vocês gostarem, compartilhar, também visitar o canal, pessoal, do Silvio, meu filho, que se chama, Silvio Segredos, da oficina, e dizer para o Silvio, dar um oi aí, para vocês também, e o Nola, Oi pessoal, eu até esqueci pessoal, de pedir para eles, cumprimentar vocês. Oi pessoal, o teu canal é o nome? Ah é, Nola Criatividades. Ó, e o meu é, oi pessoal, tudo bem? O outro é Silvio, Traíra é movimento. Isso. Pessoal, antes, lá em cima, né, tinha uma telha lá, que ela é transparente, que dava uma luzinha tão boa aqui, né, Vão? É, mais cedo ela estava mais clara, mas daí o celular estava descarregado. É. Mas vamos continuar aqui, gente, com o nosso, ó, vamos tirando daí, fazendo tipo um, uma cirurgia. É, mais cedo, né, aqui é como foi para um hospital das plantas. É. Aqui tem mais uma perdidinha aqui, ó, que não precisa disso aqui, pessoal, no caso, é o Caldex. Essas aqui tudo, minúsculas, essas aqui, são as raízes de alimentação dela. Só que essas aqui, que eu estou tirando, não vai fazer falta nenhuma, para ela se, se alimentar, pessoal, porque ela está com bastante raiz. Ó, pessoal, está bem ruimzinho de tirar aqui, porque... Estou muito acumulada, né, até é ruim, pessoal, ter assim, muito acumulada, pode apodrecer, né? É. Ó, aqui daí ela já ficou limpinha. Aqui se eu puder, se tira mais um pouquinho. Também pode apertar ela. O ruim dessa faquinha é que não dá um corte preciso, né? Mas, como eu queria mostrar para vocês, e eu não tenho saída agora, eu vou... Vai ter que ser assim. Olha, pessoal, por enquanto, essa daqui, acho que eu não vou tirar. Só essa menor aqui. Não sei, pessoal, se eu vou tirar, acho que não. De repente, depois eu trabalho ela, tipo um bichinho, sabe? Vou deixar engrossar essas raizinhas aqui. Mas, olha só, pessoal, que linda, ó. Olha só o caldex dela, estava enterrado até aqui, ó. Olha o que tinha. Nesse vasinho aqui, ela estava, ó, sufocada. Agora, a gente vai dar uma nova casa para ela. E... Ela já vai ter outra vez. Agora, eu vou... Limpar aqui. Tá seiva? Ela não tá com muita seiva, sabe? Eu só vou dar uma secadinha na seiva dela aqui. Para colocar a canela, pessoal. Porque a canela é fungicida. Essas outras duas eu resolvi deixar. Depois, qualquer coisa, eu faço um outro vídeo. Vídeozinho, mostrando para vocês. Eu boto bastante canela. Deixa o vento deixar, né, pessoal? Porque o vento tem que estar forte. A canela é fungicida. Sim, ela é como se fosse um pozinho. O que acontece se a rosa do deserto tem uma raiz, assim, se sufocar, assim, ó, o caldex? Não, só vai ficando espremida, que nem essa aqui, ó. Essa aqui estava sufocada, coitada. O ruim é que se ficar com muito, muito, e molhar, ficar em lugares postos, que chova muito, apodrece, né? É aqui, ó, a raiz. O nome já diz, rosa do deserto. Ó, pessoal. Então, é isso aí, ó. Aqui eu não vou mexer, porque ela está bem... Não quero mexer muito com ela, né? Ela está bem ensaradinha, as raízes dela não apresentam nada, estão bem ensaradas. Então, eu vou plantar ela agora. Ah, aqui também tem a semente de piquinho. Espera aí, um pouquinho que eu vou ali. Semente ou pimenta? Ah, não, é pimenta, piquinho, essa daqui a gente não provou. Isso aqui é bom. Na verdade, assim, essa parte aqui, né, ela é... Não gostei muito, só essa... O piquinho que é bom. É. Aham, não gostei muito, assim, dessa parte. Só do piquinho que eu gostei. E essa daqui a gente não provou. Só tem um barco aqui na borda não. Mas é bonito, né? Bem vermelho. Uhum. Tem aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Como foi agora aqui, vai ser... Já tinha picado. Já tinha picado aqui de outro. Isopor. Tem gente que não gosta de usar. Eu uso isopor e nunca me prejudicou em nada. Esse paninho também, pessoal. Só tá sujo de terra, mas é só porque eu coloquei ali na outra planta e não deu certo como eu queria. Aí eu já tirei. Mas é um sujo limpo. Não, sujo limpo. Sei que existisse. Tá, agora... Aqui é aquele substrato que eu já mostrei da outra vez. Quem quiser confrida aí vai lá. Dá uma olhadinha. Tem carbão, tem folha seca. Tem... Areia. Areia. Tem casca de arroz carbonizado. Casca de... De pinheiro, né? Casca de pinos. Dessa vez eu não tinha pra botar, por isso que eu botei a folha. Tem carbão, né? Acho que já falei que tem carbão. É. Ó, pessoal. Mas aqui ela vai ficar bem que nem ela... Ela gosta, ó. Uma terra bem... Drenada, né? Ela não gosta de água acumulada nas raízes. Pra quem não conhece, não sabe. Ela não gosta. Ela gosta de muita água. Ela gosta mais de sol. É, o sol é bom. Seis horas, oito horas de sol por dia. No mínimo, quatro horas de sol. Aqui ficou bem drenado, pessoal. O que eu falo bem drenado, é tu molhar e a água passar por entre as raízes e já... E botar um pouco de água e ela já some. E aí já passar. Não acumular, não ficar parada ali, entendeu? E agora eu tô fazendo um revidiozinho rápido, pessoal. Mas, se quiser, pode enfeitar. Queria enfeitar minhas pimentinhas. Olha que linda minhas pimentinhas, biquinho. Eu enfeito assim, ó. Com coisa. Pedrisco. Com pedrisco. E tu gostou da semente, da coisa ali, biquinho? Gostei. Gostei muito. Não conhecia, né? Agora, pessoal, eu vou molhar elas ligeirinho aqui. Só pra vocês verem que... Que a terra ficou bem... Bem drenada. Não, não vai poder ser nesse aqui. Esse aqui vai entrar pra dentro. Esse aqui não pode ser. Eu não sei, tá vendo que não vai acabar sozinho. Não, mas vai ser uma água, no caso. Eu boto aqui... Essa água aqui, pessoal. É a água que eu ponho um dia pro outro. E deixa aqui pra... É a água de... A torneira, né? É a água da torneira, mas... É, deixa umas horas fora dali pra... É melhor pra elas, se elas gostam mais. Qual será que é a cor delas, né, vó? Ó, pessoal. A água tá... Descendo já. E ela não tá descendo mais rápido. Porque tá bem seca. Não umedecia a água pra não tá vir, ó. Isso aqui é uma terra bem drenada. Ela nem ficou por alguns segundos aí, né? Vocês viram, pessoal? A água agora nem demorou. Nem um minuto. Demorou e a água já passou pelas raízes. Já umedeceu. E já... Ó, já ficou molhada. Hidratada. Porque ela tem bastante... Ela guarda, né, pessoal, aqui no caldex dela. O... Ela guarda a água, né? Pelas... Essas raizinhas de alimentação. Ela se alimenta. Tem água bastante no caldex pra... Pra sobreviver. Se a gente esquecer de... De molhar ela, não tem problema nenhum. A não ser que... Essa aqui agora, pessoal. Como tá aqui assim, ó. Eu vou... Eu tiro todas as folhas daí. Vou tirar todas as folhas. Porque... Eu vou lavar ela depois com... Água oxigenada. E tem também, pessoal, um adubo que eu fiz. Se vocês quiserem aí... Aprender, é só falar. Faço pra vocês aí como fazer. Vou tirar essas duas galinhas aqui, pessoal. Aqui daí não tem... Porque ele está aqui, ó. A tesoura é um corte mais preciso. Vou deixar esse maiorzinho por enquanto. Pronto. Já larga a canela ali. Já larga a canela. Ó, pessoal. Esqueci de uma coisa. Mas vou fazer agora aqui pelo cantinho. Esqueci de colocar... Esse lado dá pra colocar duas. Duas nafetalina. É, que bem na raiz aqui da coxonilha, ó. Da nafetalina. No outro vídeo também tem, ó. Tem duas. Tem. Duas tipos, né, vó? É. Aqui fica embaixo da folha. E não faz... Ó, pessoal. Enfia aqui, ó. Que era pra ficar. Só pra não ter que tirar ela da terra de novo. A canela não faz mal quando cai na terra. E como eu falei, ela... Deixa eu lavar a minha mão. Ela é fungicida. Ela é fungicida, pessoal. Então, Passar de novo o papelzinho aqui. Um álcool. Tô até com dó de tirar todas as folhinhas dela. É, pessoal. Mas vocês podem ver aqui, ó. Mostra assim, ó. Bem os buraquinhos que tem na mão. Atrás, que eu consigo... Parece que tá... Peraí. Parece que tá saudável e... Hum... Tem uns furinhos, né? Sim. Pode ver, ó. Isso é o fungo? É, isso aqui é um fungo. Eu não sei explicar bem agora. Me fugiu... Pra dar uma explicação bem correta. Mas se vocês quiserem aí, eu dou uma pesquisada. Vocês comentem aí, que eu... Isso aqui as minhas já tiveram uma vez, pessoal. Quando choveu muito e... Eu não cuidei direito. Vou deixar elas assim. Sem... Folha. E um outro vídeo eu faço uma hora, daí... Rodando ela. Esperar uma outra lua. Vou deixar só. Eu tiro tudo. Eu tiro tudo. Eu faço assim. Ó, pessoal. Vou deixar duas folhinhas só, que é micro. Isso aqui nem foi atingido ainda. E essa aqui tá, mas eu vou deixar. Porque diz que é bom, pessoal. Deixar nem que seja uma folhinha ou meia folhinha. Por causa da fotossíntese. Então, isso aqui, ó. Já junto com aquela raiz que foi tirada. Eu já... Já toco fora. Já tiro de dentro do pátio. Porque... Pra não se alastar pras outras. Que nem essa... Daí ficou assim, pessoal, ó. Bem linda, bem maravilhosa. E essa aqui, pessoal, ó. Olha que linda essa. Olha, não, olha. Eu ganhei da minha nora, da Simone. E... E eu notei que ela veio aqui, ó. Aqui, ó. Um podrezinho aqui, ó. Então, essa semana, eu vou mexer nela. Deixa eu mostrar a flor direitinho, pessoal. Ai, tá linda. Ela tem uma parte branca com uma parte rosa, né? Uhum. Muito bonita. Quero ver quando enxerga isso. Tá cheio de botãozinho, pessoal. Eu vou ter que tirar ali dela e... Eu gostei. E passar um... Tirar aquele... Remover aquele podrinho ali. Se der, eu vou fazer um videozinho. Não vou prometer, porque é o Silvio que me ajuda. Também ele tem a vida dele, né? E daí eu não posso estar incomodando ele. Diz que vai ver um tripé aí pra mim me virar assim, sozinha ali. Pra ver se eu consigo fazer. Ó, pessoal. Vou cortar só essas... As raizinhas. Não, essa é a intenção da mãe se virar sozinha aqui. Só porque ela tem um monte de videos que ela pode estar fazendo. E eu não posso estar aqui gravando. Por causa da oficina, né? É, tem muita coisa. Muita coisa que dá conteúdos aí, né? Daí no fim, às vezes fica atrasando as coisas dela fazerem aqui. No canal. Vocês viram aqui, pessoal. Quero... Que eu ia mostrar pra vocês. Olha essa folha saudável, ó. Essa aqui é uma folha saudável. Tem que botar a mão atrás daí. Eu consigo... Que quando eu comprei lá pro rapaz... Que as costas não botar. Tirar uma folhinha aqui pra mostrar pra vocês. Quando eu comprei lá, ainda falei pro rapaz que eu ia comprar consciente que ela tava doente. Essa é a saudável, ó. Lizinha. E essa... Mas se não tá assim. É a doente. Olha como ela tem aqui uma... Tipo uma poeira, uma cinza. Aqui dá bom. É como se fosse a saúde da planta, então, assim. Ó. Essa aqui é a saudável. E essa aqui foi atingida pelo... Sim, mas essa aqui tá bem pior. Porque ela tá... Vai ficando assim daí, ó. Fica indo. Enfraquece a planta, né? Dá as manchinhas, os furinhos ali, ó. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Que vocês curtam, comentem no canal. Falem também se gostaram do meu presente que eu ganhei da minha nora. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Com muita saúde, muita paz, que é o principal na nossa vida, né? E... Tudo de bom pra vocês. Dá um tchau aí, Nô. Tchau. Dá um tchau, Silvio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri